Olha que bola, defesa se atrapalha! Gol! É do Flamengo, empata a partida aqui em Barueri! Uma sobra para o Trindade, você vai ver, ó. O zagueiro tenta atirar, o Trindade enche o pé para empatar a partida aqui em Barueri. E que golaço! E saiu porque o Trindade teve essa percepção de avançar, de ajudar no apoio ao ataque.